É, boa noite Hoje é o Carlão e o Galo que estão morrendo Só na boquinha Só está saindo o monstro, viu, Sr. Roberto Barco Vai vendo, só te lavar o criado Dois quilão o guardão Só está saindo as mãos, hein Olha o bergão do galo, está daquele jeito Chama Deixa eu tirar o poçauro aqui embaixo também, por esse dia ou o guardão? É louquinha, é louquinha Olha 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 lá Uhul Acabei de catar uma aqui, fui jogar lá longe, caiu fora Chama Chama